Nesse vídeo eu vou mostrar pra você o Senhor e Senhora Cabeça de Batata de Toy Story, a edição da Tokyo Disney Resort. Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se e dê o like. Já tem cerca de um ano que eu tenho comprado os bonecos da HeroCruise, e é uma coleção que tem uma ampla variedade de personagens, mas de fato ficou faltando o Senhor e Senhora Cabeça de Batata, que eu acredito que deve ter sido algum problema pela questão de licenciamento que a Rádio provavelmente não liberou pra lançar nessa coleção. Mas existem algumas versões pequenas do Senhor e Senhora Cabeça de Batata, eu até tinha algumas antes de ter essa versão aí da Disney Tokyo. Antes de abrir eu vou mostrar uma edição que eu já tinha aqui, que era essa pequena, que é um chaveiro que eu consigo até mexer os braços, mas eu não consigo retirar nenhuma das peças. Mas também tem essa edição desse mesmo chaveiro que você daria pra também tirar o olho, nariz, boca, mas essa versão é uma, digamos assim, que seria uma segunda versão que eles lançaram, que tá tudo colado nele. Antes de comprar essa versão eu tinha esse chaveiro, que é muito baratinho, é muito fácil de encontrar no Shopee ou AliExpress, mas eu achava ele um pouco pequeno. E não encontrava a Senhora Cabeça de Batata nessa coleção. Depois eu comprei essa versão aqui, da Senhora Cabeça de Batata, e o Senhor aqui estão do mesmo tamanho, a mesma coleção, eles dois têm a mesma cor, mas eu também achei muito pequeno. Eu esperava que essa edição aqui fosse um pouquinho maior. Na verdade eles não são brinquedos nem nada assim. Ele é um conjunto de cozinha de sal e pimenta. Você pode colocar ali dentro pra colocar condimentos mesmo, pra utilizar na sua casa aí como um item de decoração e também sendo útil na cozinha. Vou abrir aqui. Eles são de louça, são muito bem pintados. Eles não têm os braços assim, mas tá ali diretamente pintado nele. Mas se você reparar ali o nariz, tem uma certa saliência, é um pouquinho mais alto. O olho também, a sobrancelha, os braços. Aqui tem um furinho, a parte de cima, e o batata tem três furinhos. Olha atrás aqui dessa edição, que ele tem como se fosse uma tampinha, como se pudesse abrir e fechar. Mas não dá pra fazer isso. Pra colocar o sal, o pimento, algum outro condimento, você tira aqui esse plástico, o batata também. Eu achei que ficou muito charmoso aí, eles dois assim próximos, olhando um pro outro. E vou colocar aqui, junto com a coleção da HeroCross, pra mostrar pra você como é que fica. Olha como tá linda essa coleção. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa edição, assim como eu. Em breve vou mostrar mais vídeos da HeroCross aqui no canal. Se você gostou do conteúdo do canal, inscreva-se, dê o like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.